Vai pedir a mão de camada que deu esse título do Arvinho, você que foi o maestro no primeiro tempo, e fazendo gol, e no segundo tempo incidiu na URSS. E aí, vamos nessa bola? Você terminou já para ser campeonato ou não disse? Não, hoje eu falei, vamos ser campeão, vamos entrar, vamos ser campeão, queremos isso hoje. Então, o Sérgio já está há 4 anos de campeão, como disse aí, mas nesse ano, não está em campeão, não está em campeão, não está em campeão, não está em campeão. Além da garra da raça, eles entraram desde alto alto, e vocês entraram em campeonato para ser campeão? Esse Sérgio está ajudando, ele é um time muito bom, ele foca a bola muito bem, mas nós não precisamos de calma para fazer um campeão, para fazer um campeão, para fazer um campeão. Calma lá, qual é a música que você quer a noite? Qualquer uma dozeca favorinha aí, que você quer a noite hoje, o pagode, vai rolar a madrugada, vai rolar a madrugada. Vai rolar, parabéns tu, Sérgio. Vai rolar, parabéns tu, Sérgio.